A execução é a fase do processo judicial em que se impõe o cumprimento do que foi determinado. Começa quando há condenação ou um acordo não cumprido. A Semana Nacional da Execução Trabalhista é um mutirão em que o empregador é obrigado a pagar os direitos reconhecidos na decisão judicial. Para efetuar o pagamento de dívidas, o Leilão Nacional de Bens Penhorados ocorrerá no dia 23 de setembro. Chegou a hora do seu direito sair do papel. Semana Nacional da Execução Trabalhista, de 21 a 25 de setembro. Justiça do Trabalho.